O atacadão dos sorvetes, a franquia da Esquimó Sorvetes, chegou em Rondônia e veio primeiramente para a nossa cidade. Porque nós de paranaenses adoramos sorvetes, né? Olha, você vai encontrar diversos os sabores. Tem desde o tradicional até os mais diferentes que você já viu. E eles vendem no atacado e também no varejo. Acima de 30 reais em sorvetes, seja qual for a sua escolha, você já compra no atacado. Por exemplo, tem pote de 2 litros de R$ 9,99 com mais de 50 sabores. Sundae de R$ 1,50, creme de açaí com morango. Tem também sorvete para você que tem intolerância à lactose, aqui todo mundo toma sorvete. Torta de sorvete de diversos os sabores. Picolé light, por exemplo, você já experimentou algum picolé no sabor de chá de camomila, chá de cidreira? Pois é, no atacadão dos sorvetes você encontra. Vai encontrar também paletas mexicanas de 4, R$ 4,50. Sabor de infância que também tem, blue ice, marula, ula ula, torta de limão, shake maltine, mocafé, torta de tiramisu. Vale a pena vir conhecer a atacadão dos sorvetes, uma franquia da Esquimó Sorvetes. E olha, comprando acima de 100 unidades de picolé, a equipe do atacadão dos sorvetes leva o carrinho de picolé para você. Muito bom, né? Avenida Brasil, entre T15 e T16. Vem experimentar este novo sabor. Vem experimentar este novo sabor.